A Polícia Civil de Itajaí fechou uma fábrica de carros de luxo falsificados no bairro Itaipava. Oito veículos foram apreendidos na operação, sendo duas Ferraris e seis Lamborghinis. Exatamente. A investigação começou há cerca de dois meses, quando os policiais receberam denúncias por parte dos fabricantes italianos. Os carros com valores entre um milhão e três milhões de reais estavam sendo copiados e revendidos por valores entre 180 mil e até 250 mil reais. Os proprietários da empresa, pai e filho, vão ser investigados por crimes contra a propriedade industrial. E a gente preparou uma reportagem sobre essa situação. Acompanhe. Estas duas carcaças foram as últimas retiradas da oficina. São fibras de carros com marcas italianas estampadas. Elas estão entre os oito modelos de veículos falsificados encontrados neste barracão pela Polícia Civil, que estavam com a fabricação em andamento. Tudo era feito sob encomenda. Os compradores escolhiam os modelos por meio das redes sociais. De fato, como se trata de um crime de ação penal privada, as próprias marcas, por intermédio do escritório de advocacia, nos procuraram, dizendo sobre a suspeita de que na região havia essa falsificação dos veículos da marca. Então, tão logo tivemos essa notícia e começamos as investigações. A montagem dos carros funcionava a portas fechadas. Os suspeitos utilizavam chassis e motores legalizados, aplicavam a carroceria que imitava as grandes marcas e, depois de montados, os carros eram registrados como protótipos. De acordo com informações da Polícia Civil, os falsificadores compravam as fibras em Brasília pelo valor de 10 mil reais e revendiam os carros como sendo réplicas de primeira linha para clientes de todo o país. A fábrica clandestina é considerada uma das maiores do Brasil. Os responsáveis vão responder pelo crime de propriedade industrial. Dois carros que estão em circulação já foram identificados. Os apreendidos serão encaminhados para desmanche. Agora a investigação prossegue, pois precisamos estudar, precisamos investigar como esses veículos eram documentados, porque todos eles recebiam documentação, de que forma eles eram documentados, porque pode haver, inclusive, outros crimes envolvidos, de falsidade documental, falsidade ideológica, crimes eventualmente praticados por funcionários públicos, ou até mesmo a associação criminosa, se fica constatado que outras oficinas ou outras pessoas estão envolvidas. Os proprietários prestaram depoimento e foram liberados. Vão responder o processo em liberdade por ser um crime de menor potencial ofensivo. O material foi recolhido e vai ser entregue às marcas conforme manda a legislação. Agora, de acordo com o empresário, eles trabalham com customização há pelo menos 10 anos e há um ano e meio que estariam fazendo as réplicas. A polícia declararam que não sabiam que a construção dos veículos era crime. O advogado das fabricantes italianas relatou que o desenho de cada marca é protegido por lei e que todas as providências cabíveis perante a justiça serão tomadas. Agora, é importante ressaltar que, de acordo com o delegado, a documentação era legal, já que o carro era registrado como um protótipo. O crime, nesses casos, é perante ao design patenteado pelas marcas. Ainda de acordo com o delegado, essa é a primeira vez que um caso assim é registrado aqui no estado de Santa Catarina. e agora eu fico pensando, quando eu ver alguém com uma Lamborghini, com uma Ferrari, aqui na nossa região, eu vou chegar bem perto assim, vou dar aquela geral no carro, dar uma batidinha, ver se é lata, se não é fibra, porque tem muita gente aí, com sorriso no rosto, som alto no carro, o braço no vidro, fazendo mala, andando com protótipo. É o que estava acontecendo aqui na nossa região.